Música a plantação de banana não estava pequeno, mas estava tem muita banana aqui, isso aqui é bonito olha o bebê, olha olha o bebê, olha olha o bebê olha o bebê, 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 olha o bebê é a sandália, eu caí por causa da sandália e seu Zé, olha o bebê eita, seu Zé, olha por aqui, olha o bebê do capim quebrou a minha sandália saiu o pitou, o bebê do liso olha o seu Zé, olha o bebê você vai ser coisa para todo lado pegou o gato essa vai para a internet olha o açude, o açude já comeu, açude o bebê do